Muitos artistas tendem a ser pessoas egocêntricas, pessoas que vivem dentro de uma bolha, que acham que o mundo gira ao seu redor. Eles se trancam lá no seu quartinho, no seu estúdio, fazem sua obra, sua arte, e começam a achar que entendem muito sobre tudo, sem fazer o básico, que é pesquisar, conhecer, entender coisas que estão fora da sua zona de atuação. E aqui estamos falando de questões de mercado, questões de distribuição, questões que envolvem outros agentes, e não somente a parte criativa e técnica, que é o que envolve diretamente o trabalho de um artista, de um desenhista. E os mais arrogantes acreditam que o seu achismo é o suficiente para que ele entenda de tudo e de todas as coisas que estão ao seu redor. Meu nome é Tiago Spike, Sou um desenhista, quadrinista e professor de artes. E você é muito bem-vindo a essa nova série do canal, que não vai durar muito não, mas que eu aqui vou explicar para você como funciona um mercado editorial de quadrinhos, mas que pode também ser aplicado para as outras áreas editoriais. Literatura fantástica, talvez algumas coisas de pesquisa, com as suas variantes. Mas, a grosso modo, você vai conhecer os principais agentes que envolvem um circuito mercadológico e que o torna saudável. Aqui eu vou focar nos quadrinhos, porque é a minha área de atuação. E eu também vou partir do ponto de vista do artista, visto que o público que me assiste, eu acredito que a maioria de vocês, seja um desenhista, seja um escritor, seja um roteirista, seja um quadrinista, seja alguém que está nessa posição do autor, do artista, e talvez seja absolutamente ignorante sobre como funciona esse mercado, esse terreno que você quer atuar. E isso deveria ser uma coisa fundamental para todo mundo que quer publicar e quer trabalhar com isso. Só que eu vejo pouquíssimas iniciativas divulgando ou explicando de maneira, até mesmo superficial, como tudo isso funciona. E é por isso que eu estou aqui para mostrar isso para vocês. Neste primeiro vídeo, eu vou dar nomes aos agentes. Vamos simular aqui o que seria um sistema saudável, um sistema que é viável de acontecer. Eu vou explicar de uma forma bastante lúdica e didática. Então fique tranquilo. Eu não vou usar os técnicos, não vou usar uma linguagem engessada. E eu acredito que todo mundo aí que está me assistindo vai ser capaz de entender. Você só não vai entender se você não prestar atenção, se você estiver vendo três vídeos ao mesmo tempo, ou para no meio, olha para o lado, ou se por algum motivo você não quiser entender. Será que para uma história em quadrinhos ser bem sucedida mercadologicamente, ela depende unicamente da capacidade do artista e da aceitação do leitor? É o que vocês vão ver agora. Muito bem, vamos começar aqui a nossa explicação. Como eu disse, vai ser uma coisa bem lúdica, bem simples de entender. Representa o que seria um sistema ideal. Então vamos partir do princípio de um artista, que é o que a maioria aí das pessoas que estão assistindo esse vídeo são. Vamos supor que você, jovem artista, queira fazer uma história em quadrinhos, que você gosta, que você acha legal, e queira vender ela para um coleguinha seu. Você pegou ali umas folhas, umas canetas, encheu de desenhos, e você fez aqui a sua obra. E aí, logo em seguida, apareceu o seu amiguinho, lê o seu trabalho, dá uma olhada, e o cara curte. E gosta ao ponto de achar que vale a pena pagar pelo seu trabalho. Então o seu amiguinho vai e te dá dinheiro. Ele vai embora feliz com a sua obra e você vai embora feliz com o seu dinheiro. Isso aqui seria o sistema mais simples possível, em que você tem o autor e o leitor. Você fez o contato com ele e contou a sua história para uma pessoa. Simples, saudável, fácil de entender, óbvio. Muito bem. Agora vamos supor que você fez ali o seu trabalho e aconteceu de você ter mais de um amiguinho que queira conhecer a sua obra. Se você for minimamente inteligente, você não vai pensar em desenhar quatro vezes a mesma história para vender um para cada um. você vai tirar cópias disso. Entra em cena um novo agente, uma copiadora. O que vai acontecer? Você vai levar o seu trabalho numa copiadora, você vai tirar um X número de cópias, e então transformar o seu trabalho em uma revistinha. cópias, 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 por aí vai. E aí você pode vender um para cada um deles. E aí seus amiguinhos, cada um deles, vai estar disposto a pagar por uma cópia do seu gibi, eles vão embora felizes ali com o seu trabalho, e você ganhou dinheiro com a sua obra. Só que tem uma coisa, você vai ter que pagar a copiadora. Então uma parte do que você ganhou deles, fica na copiadora, e o resto fica para você. Vale a pena? Vale. Antes você tinha vendido apenas um, e ganhou. Agora você vendeu quatro, um desse aqui ficou na copiadora, e os outros você ganhou. Certo? Você aumentou o seu negócio, você atingiu mais pessoas, você como autor, fez contato com mais gente. Isso aqui, embora pareça um sistema bem... tosco, vamos dizer assim, resume basicamente o que é fazer fanzine. Você tem um artista, que quer fazer um trabalho, tira cópias dele, e atende as pessoas. As pessoas levam isso, e o dinheiro vem daqui, para cá. E parte, fica aqui. Sempre quando você incluir um novo agente, nesse sisteminha, ele vai ficar com uma parte do dinheiro, que vier daqui. Tenham isso em mente. Cada novo agente, fica com parte do dinheiro. Ele passa a ser dissolvido. Muito bem, agora vamos supor, que você tenha muitos amigos, que ficaram interessados no seu trabalho. E aí você vai ter que tirar mais cópias para eles. Afinal, você aí, vai querer ganhar mais disso aqui, né? Ou não? Eu acredito que sim. O que acontece aqui? Você vai lá tirar suas cópias, só que passa a ser tanta gente, que esse cara aqui, como artista, ele começa a não dar conta, de grampear, e montar tanta revistinha, tanto gibi, para atender toda essa galera aqui, que quer ler o trabalho dele. Ao ponto dele, ficar grampeando, e montando tanta revista, que ele passa a não ter mais tempo, de fazer a coisa principal, que ele fazia. que era criar, que era desenhar, escrever, etc. E ele começa a não dar conta. É aí que entra em cena, um novo agente, a editora. O que é uma editora? Editora é uma empresa, um agente, que serve para publicar, o trabalho, de um autor. Seja uma história em quadrinhos, seja um escritor, seja lá o que for. É uma empresa, que vai transformar, essa obra dele, num produto, e vai publicá-lo, ou seja, torná-lo público, para que as pessoas, tenham acesso, a essa obra aqui. Claro que uma editora, sendo um agente, que vai se preocupar, unicamente com essa parte, de adaptar a obra, para um produto, o artista volta, a ter a condição, de trabalhar unicamente, com aquilo, que ele se propõe no início. Fazer o seu trabalho, ou no caso de um escritor, escrever o seu trabalho, sua pesquisa. Toda essa coisa, que ele faz na copiadora, agora é a editora que vai fazer. Só que, claro, como uma empresa, ele não vai trabalhar, com uma copiadora, e sim com uma gráfica. Então, o que acontece aqui? A obra dele, que antes era um gibizinho, mais fuleirinho, passa a ser, um livro, uma publicação, profissional. Algo muito mais bacana, para ser oferecido, no mercado. E aqui você tem ganho de valor percebido, como um produto comercial mesmo. Temos aqui, dois novos agentes, nesse sistema. E aqui na editora, entra em cena também, uma figura, que você já deve ter ouvido falar, e que vale a pena prestar nos esclarecimentos, que é o editor. O editor, o que que é? É uma pessoa, que às vezes, ele é o dono da editora, às vezes, ele é uma pessoa contratada, mas, ele é o profissional, que é encarregado, de selecionar, obras bacanas, que ele veja, que tem potencial comercial, para transformar no bom produto, para gerar lucro para a editora. Então, ele é como se fosse, uma espécie de diretor, pessoa responsável, para selecionar, e elaborar quais produtos, quais obras, quais livros, serão publicados para a editora, serão investidos, quais serão as apostas, de vendas, para que a editora tenha lucro, e consiga atuar no mercado. Por isso que, muitas vezes, um artista, ou um escritor, trata o editor, como um chefe. Porque é esse cara aqui, que do ponto de vista comercial, vai selecionar o trabalho dele, ou de outras pessoas, para transformar num produto, e consequentemente vender, e consequentemente deslucrar, e uma parte do dinheiro, ser repassado para o artista. Como esse cara é um diretor, é ele que vai dizer para o artista, seu trabalho, está bacana, vamos publicar, ou não, não está bacana, não vou lançar esse negócio. Entenderam? Então, o editor, ele é um profissional, ele é um cara, que tem que ter experiência, ele tem que conhecer, o que geralmente, vinga bem no mercado, como é esse público aqui, o que pode gerar interesse, para essas pessoas, o que é bacana, o que não é bacana, então, ele é uma pessoa com formação. Então, quando o editor, ele avalia, entre aspas, o trabalho de um artista, não é do ponto de vista, de um professor, que ele vai te dar dica de desenho, que ele vai te dar dica, de como escrever melhor, o que que você precisa melhorar, ou coisas do gênero. Ele é um cara, que vai olhar para o teu trabalho, e falar, isso aqui, está bacana, para vender um produto ou não. Entenderam? Se vocês estão querendo, uma pessoa, para dar opinião, no seu trabalho, para ver o que precisa melhorar, para te orientar, em como tornar o seu trabalho melhor e competitivo no mercado, você precisa procurar um professor, uma faculdade, um curso, alguma formação, e não um editor. Um editor é uma pessoa que você tem que mandar uma proposta comercial, e que tenha a ver com o que essa empresa aqui publica. Às vezes não é porque o seu trabalho é ruim, às vezes é porque ele não tem nada a ver, com o tipo de público, que essa editora trabalha e conhece. Entenderam o que é o papel de um editor? O que é uma editora? A editora é o agente que torna público, que torna o trabalho do artista, um produto, e publica ele no mercado. Editora é proposta comercial, para fazer isso aqui, pegar o seu trabalho, e ver se dá para virar um produto. Se o seu trabalho não é bom, ainda não vai dar para virar produto, você precisa tornar isso melhor. E aí você vai para uma outra escala aqui, talvez um outro agente seria uma escola. Ficou claro qual é a da figura do editor? E claro que, uma vez que ele tem essa posição, ele também se vê no direito de fazer certos ajustes, pedir alterações, para que a sua obra seja publicada. E é claro que, às vezes do ponto de vista técnico, às vezes até mesmo do ponto de vista do gosto pessoal desse cara aqui, porque é o que ele acha que vai vender para a editora. e a empresa confia a ele os produtos que vão ser lançados, e não ao artista. Voltando ao nosso sisteminha aqui. Muitas pessoas agora querem comprar este livro, elas compram, e o que acontece quando elas compram? parte do dinheiro vai para cá, vai para cá, e depois sobra para cá. Todo mundo leva uma parte. Agora vamos supor que outras pessoas inspiradas nesse artista aqui, comecem também a desenvolver seus trabalhos. outros pontos de vista, outras ideias para atender diferentes públicos, mais e mais pessoas. E aí você tem não apenas uma, mas outras editoras entrando em cena, editoras pequenas, editoras grandes, que trabalham com o segmento A, ou B, ou C. editoras diferentes, vão atender artistas diferentes, com critérios diferentes, que vão mandar para gráficas diferentes, várias outras, que vão lançar livros diferentes, que vão atender públicos diferentes, e mais uma vez, o dinheiro de tudo isso aqui, circula, passa por tudo isso aqui, cada um pega a sua parte, para chegar, enfim, nos artistas. Agora vamos supor que esse público, que essas pessoas que têm o interesse em adquirir livros, fiquem meio confusos com tantas editoras, ou simplesmente não queiram ir até uma editora para ver o que ele tem para lançar, né? E queiram ter um pouco mais de comodidade, ou simplesmente não tenham acesso, porque moram em outra cidade, em um local distante dessas editoras, é aí que entra mais um agente, a distribuidora. Algumas editoras podem trabalhar diretamente com o correio, podemos considerar ele um tipo de distribuidora direta. Para os produtos dessa editora chegarem até eles, eles vão ter que passar por alguém que leve isso aqui, até lá. A distribuidora é mais um agente nesse processo, que muitas vezes, ela vai levar esses livros, não até a porta da casa deles, aqui o correio faz isso, mas vai levar até um depósito, para você que mora no interior deve saber o que é isso. Esse depósito vai receber livros e materiais de diversas editoras, e vai estar mais próximo desse público que está disposto a consumir este produto, tá? E levar ele para casa. Só que vamos supor que as pessoas não queiram também ir até esses depósitos para pegar o seu livro, eles querem algo mais cômodo, algo mais atraente, algo que eles possam pegar na volta da escola, na volta do trabalho, e aí que entra em cena as lojas, bancas, livrarias. Então perceba, nós temos aqui um trabalho do artista, que ele encaminha para uma editora, que ela vai mandar para uma gráfica, que vai formar esse produto, esse produto vai ser transportado por uma distribuidora até um depósito local, que vai ser encaminhado para as lojas, e só aí é que vai chegar na mão das pessoas que queiram consumir esse produto. Vocês já perceberam como isso aqui ficou complexo? A gente partiu de um ponto onde era um artista fazendo um desenho e entregando ele na mão de um coleguinha. De repente você tem vários artistas, várias editoras, várias gráficas, várias distribuições, vários depósitos, em várias cidades, para várias lojas, várias livrarias, várias bancas, e por aí vai. Dá para tornar isso aqui ainda mais complexo com outro agente aqui, intermediário. talvez uma agência ou estúdio que vai selecionar o trabalho de artistas para elaborar um projeto e essa agência vai encaminhar esse projeto para uma editora que aí começa todo esse processo até chegar aqui novamente. E vale lembrar que cada agente desse aqui tem a sua equipe de pessoas trabalhando. Pessoas da contabilidade, pessoas do setor administrativo, pessoas da limpeza, pessoas que operam máquina, designers, pessoas do marketing, lojistas, motoristas, cada agente desses para existir precisa da mão de obra de diversas pessoas trabalhando. Só para isso aqui, que começou aqui, chegar até a mão de uma pessoa aqui no final. e vale lembrar vocês uma coisa. Cada um vai ficar com uma parte. Todo mundo pega um pouco desse dinheiro que saiu daqui e voltou até ali. vocês perceberam o quanto um sistema simples pode se tornar complexo? Quantos agentes estão envolvidos? Quantas pessoas estão envolvidas? E você pode incluir mais coisas ainda. Vamos supor que uma editora queira contratar uma agência de publicidade aqui para fazer um marketing nas lojas para promover melhor o livro. É mais um agente que coloca aqui que vai ter mais pessoas atuando e trabalhando que vai pegar mais uma parte do dinheiro. Vocês estão percebendo o quanto isso é complexo? O quanto isso pode se tornar amplo unicamente para uma revistinha chegar na sua mão? E aqui eu jogo a pergunta para você. Você ainda acha que um mercado de quadrinhos depende unicamente de um autor e de um leitor? quando um sistema ganha uma proporção como essa ele tem vida própria. Não é mais um autor que manda no que vai acontecer. Não é mais somente um editor que manda em tudo isso que vai acontecer. Não é somente o gosto de uma pessoa que manda no que vai acontecer. São várias pessoas, são vários agentes, são vários profissionais, ele tem vida própria. E se você prestou atenção e está raciocinando aqui comigo, eu pergunto, qual é a força motriz, o combustível que mantém esse sistema aqui funcionando de modo saudável? Dinheiro. Dinheiro é o combustível que mantém esse sistema rodando. todo mundo pega uma parte. Todo dinheiro vai sair de um lugar e ir para outro. E aqui tem uma coisa que principalmente os mais jovens eu gostaria que você entendesse. Eu pensei nisso quando era criança, quando eu ganhei a mesadinha da mamãe e ia comprar bala no mercado. Ninguém ganha dinheiro. A gente troca dinheiro. A gente troca mais ou troca menos. E alguma parte a gente fica. O dinheiro quando circula possibilita a formação de sistemas. Sistemas complexos como esse. Sistemas que vão ter a interação de muitas pessoas. E cada pessoa dessa vai ter a sua família para sustentar, vai ter o seu pão de cada dia para comprar, que vai trocar o seu dinheiro no supermercado para comer, que vai trocar o seu dinheiro para ter gasolina para poder trabalhar, para pagar o passe de ônibus, o passe de metrô. tudo isso gerado de um dinheiro que vai circulando nesse sistema aqui. Um sistema como esse aqui, ele se mantém saudável quando você tem pessoas que produzem o seu trabalho, você tem editoras que vão dar serviço para a gráfica, que vão receber por isso, com produtos que sejam viáveis e serem distribuídos para diversas lojas que atingem um público bacana. esse produto vai ser bem vendido e consequentemente a loja vai lucrar, a distribuidora vai lucrar, que vai manter o depósito, que a editora vai lucrar, que a gráfica vai lucrar e que o artista também vai lucrar e vai estimular ele a continuar produzindo mais obras, o editor a caçar mais publicações ou projetos que sejam interessantes para atender esse público e consequentemente fazer tudo isso aqui girar e lá está todo o dinheiro circulando num sistema saudável e perfeito. Para fechar, vamos supor agora que esse editor aqui ele acabou escolhendo um trabalho de um dipinho piroquinha e ele foi iludido e lançou saiu na gráfica foi distribuído chegou nas lojas as pessoas viram e aconteceu que as pessoas odiaram isso daqui acharam uma porcaria e encalhou tudo e não vendeu nada o que acontece esse produto aqui ele não vai circular ele não vai gerar dinheiro ele não vai fazer essa transição alguém vai pagar por ele alguém vai pagar por esse estoque na maioria das vezes é a própria editora ela vai com estoque de um produto que não vende que não deu certo a gráfica como já imprimiu vai ter que receber a distribuidora que levou esse lote vai ter que receber a loja que comprou não vai comprar uma quantidade suficiente para manter a editora provavelmente não vai comprar mais porque vai ficar encalhado ou vai devolver se caso a negociação for comissionada que é o que acontece em muitos casos agora suponha que essa editora cometa uma sucessão de erros e lance vários livros que ninguém compre essa editora não vai ter dinheiro circulando por ela toda a venda e o dinheiro vai passar para os outros agentes e não vai passar por ele o que vai acontecer faliu está fora é assim que o mercado seleciona por isso que quando a gente procura uma escola vai se preparar todo mundo que faz um projeto é porque quer que ele dê certo que ele venda bem porque se você monta uma empresa com uma estrutura dessa num mercado desse que tem vida própria e você lança produtos que não dão certo que não não dão sequência a empresa vai à falência e várias pessoas aqui ficam sem o pão de cada dia muito triste mas é a dura realidade por isso que num mercado saudável a tendência são as pessoas tentarem inovar lançarem coisas que chamem atenção que gere interesse das pessoas que seja agradável aos olhos que dê em toda essa galera aqui ó uma vontade de comprar o trabalho e aí que a criatividade do artista pode valer uma boa decisão de um editor competente pode fazer um produto vingar claro você tem que ter pontos eficientes de distribuição e vendedores e lojas acessíveis pra tornar esse mercado viável todo mundo tem a sua parcela e quando alguns agentes não existem você tem é um sistema mais simples e mais direto e que consequentemente atende menos pessoas o que eu quero que vocês entendam disso aqui é que um sistema como esse ele tem vida própria que não depende só de um artista não depende só de um leitor é muita gente é muita coisa e que a força motriz pra manter qualquer mercado é isso aqui as pessoas precisam consumir as pessoas precisam vender porque se não vende isso aqui tudo colapsa e num sistema saudável as pessoas tem vontade de comprar consumir você tem várias editoras você tem vários artistas você tem várias gráficas vários pontos de venda vários depósitos várias lojas seja lá o que for pessoas querendo fazer coisas cada vez mais interessantes pra que isso aqui apareça nesse sistema por isso que a competição ela é tão importante é importante porque você tem opções diferenciadas estimula aquilo que eu falo pra vocês que é a palavrinha-chave cultura de consumo tem que haver consumo se não houver consumo isso aqui não existe cultura de consumo por isso que novas ideias novas empresas novas lojas tudo isso aqui precisa existir de um modo que essa interação promova um sistema saudável é isso que acontece na maior parte dos países que conseguem ter um mercado editorial viável e sustentável que ele se mantém que ele se paga pessoas compram lojas conseguem vender o material é bem distribuído gráficas tem demanda editoras publicam em segmentos variados e artistas escritores podem trabalhar focar naquilo que fazem de melhor porque existem profissionais agentes capacitados dentro desse sistema para fazer o seu trabalho chegar até aquele público se nada disso existir voltamos a um sistema mais simples como aquele que eu mostrei no começo eu espero que vocês tenham conseguido entender como isso aqui tem vida própria se a coisa não é equilibrada as partes começam a quebrar uma a uma porque elas passam a não ter mais a razão de existir e o sistema passa a recuar de uma forma mais simples se existe pouca demanda pouca cultura de consumo não tem como um sistema se tornar tão amplo e complexo se existem poucas editoras muitos artistas não tem trabalho e só alguns poucos conseguem chegar até essas pessoas a não ser que eles encontrem outros caminhos de distribuição e claro que isso aqui também é bem menor no próximo episódio nós vamos dar sequência a esse exemplo hipotético em que eu vou incluir alguns agentes algumas outras produções que derivam desta produção desse mercado editorial digamos que são outros segmentos que também envolvem outros agentes que também tem um circuito por si só também cujo dinheiro é a força motriz e a gasolina o combustível para fazer ele acontecer que envolve diversos outros agentes e como eles se interligam para tudo isso acontecer e girar uma coisa vai levar a outra você aí por exemplo gosta de action figures você gosta de anime desenho animado série filmes baseados em histórias em quadrinhos ou coisas do gênero que talvez você aí sonhe em um dia você como autor ter esse tipo de derivado da sua publicação porque você vê países em que isso é relativamente viável talvez até comum então no próximo episódio eu vou mostrar para vocês como essa interação acontece muito obrigado por assistir se você gostou dá um joinha adiciona os favoritos se inscreva no canal e até a próxima tchau